A gente brinca, o passarinho daqui, o passarinho de lá, é, mas aí vai entrar no noticiário pra ver, ó, um caso lamentável aconteceu em Malacaxeta, no Vale do Mucuri. Um pintor, pintor, ele morreu eletrocutado, quando fazer a pintura da fachada de um prédio. Nossa, meu Deus do céu. Isso na região central da cidade, ó. Quem vai explicar esse caso pra gente é o Fantoni. Meu Deus do céu, ô Fantoni, que tristeza, hein, Fantoni? O moço tá lá trabalhando, fazendo a pintura, costuma esbarrar, né, Fantoni, naquela parte de alta tensão. Aí é fatal, né, Fantoni? Você começa com essa informação aqui. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomédi, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, primeiro dos nossos sentimentos, a família do Edmilson Rodrigues Filho, de 28 anos. Conforme informações, ele fazia a pintura da fachada de um prédio, e esse prédio, Nicomédi, fica em frente à delegacia de polícia civil, próximo ao quartel da polícia militar, próximo à praça central de Malacaxeta, na tarde de ontem, quando, segundo informações, a possibilidade que ele tenha cometido um descuido e encostado o rolo com o qual fazia a pintura na fachada do prédio em uma rede de distribuição de energia da cidade. Ele teve uma descarga elétrica, sentiu a descarga elétrica e imediatamente desmaiou. Quem percebeu a situação, a cena, acionou as autoridades, imediatamente a equipe do Samu foi ao local, constatou que, infelizmente, a morte do pintor, do Edmilson. E, detalhe, Nicomédi, além dele estar com a utilização de um rolo, que tinha um cabo de madeira, mas tinha, evidentemente, uma parte metálica, ele estava, não dá para a gente ver aí, mas o telhado desse prédio, segundo informações, é de material metálico. E aí, Nicomédi, você sabe como é que é a condução de energia por material metálico. O detalhe é que, imediatamente, a descarga elétrica, o rolo que ele utilizava, caiu sobre a calçada e, Nicomédi, ele não utilizava nenhum dispositivo de segurança, segundo informações, como luva, capacete, a roupa que ele utilizava, não tinha nenhuma, uma bota. Infelizmente, Nicomédi, ele perdeu a vida por conta dessa descarga elétrica. A equipe da Polícia Civil foi ao local, fez a perícia, o corpo foi encaminhado ao IML, já foi, retornou à Malacacheta para as despedidas. E vamos, aqui, Nicomédi, deixar também aquela mensagem educativa, e que pese o momento de dor, sofrimento por esse acidente. O rapaz era muito querido na cidade de Malacacheta. E, Nicomédi, a companhia estatal energética de Minas Gerais, ela tem uma preocupação com esse que eles chamam de acidentes com terceiros. São pessoas que não têm nenhuma ligação, nenhum vínculo com a empresa e acabam por se acidentar com a energia. A energia, ela é muito importante, mas as pessoas precisam ter um pouco de cautela. Ao se fazer, as recomendações básicas são que, ao se fazer uma ação próxima à rede elétrica, que solicite à operadora que faça o isolamento para que a pessoa possa trabalhar de forma segura. Mas, se a opção for não solicitar a estatal energética, a companhia de energia, para se fazer esse isolamento, que a pessoa seja experiente, tenha aquele conhecimento e, principalmente, utilize os equipamentos de proteção individual necessários para evitar essa situação, Nicomédi. Então, fica aqui os nossos sentimentos à família, mas também nos perdoe, mas a gente tem que fazer esse alerta que as pessoas utilizam os equipamentos de proteção individual por conta da rede muito próxima, uma rede de média tensão, segundo informações, 13.800 volts, Nicomédi. E vale lembrar, né, Antônio, que essa rede de média e de alta tensão, ela tem um... a energia tem um poder de fazer como se fosse a captação, né, como se fosse um ímã. Então, a energia, ela é tão forte e ela trabalha não só no fio, né, na fiação em si, mas tem uma sobra de energia no periférico ali, no entorno, né, naquele ambiente onde está o fio. Então, essa energia toda que sobra, ela tem esse poder de atrair esse objeto metálico, né, e atrai, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, aqui dá pra passar uma haste, porque tem um intervalo aqui que cabe a haste, mas talvez naquele intervalozinho, naquele espaço entre a parede e a fiação, tem uma condição de energia ali, né, que é o excesso dela, né, e aí quem entende de energia é que sabe explicar. Isso me foi explicado pelo Xavier, um amigo meu que é aposentado da CEMIG, ele que contava sobre isso, a quantidade de energia que fica no entorno ali da fiação, né, e por vezes, Fantoni, isso acaba puxando, atraindo, né, puxando da mão da pessoa aquele objeto metálico, qualquer que seja, né, ou ferro, e aí gera essa descarga, né, ainda assim os equipamentos de segurança, né, os equipamentos de proteção chamados EPIs, né, especialmente bota, bota precisa ter, a luva também, e tem toda uma luva própria também, pra evitar essas descargas, né, que tristeza, que tristeza, nossos sentimentos aos familiares e amigos aí, e a turma da obra também aí, né, Fantoni, a turma da casa aí, né, não sei se ele era contratado pra esse serviço aí, ou se era a casa dele mesmo, que tristeza, Fantoni, obrigado, viu, meu amigo, depois você volta aqui no Balan Geral, Fantoni Peço e Vitor Cuir, falando desse assunto chato, né, de uma lacacheta, se tem de pessoa trabalhando,